Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Leia Durval e você está aqui no canal Um Cadim de Cada Coisa. Seja muito bem vindo aqui ao nosso cantinho. Convido você que ainda não é inscrito, a se inscrever no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho de notificação, assim você não perde nenhum conteúdo novo quando a gente postar, tá bom? Não esquece de deixar o joinha para ajudar a gente aqui no canal e se você deixar um comentário, eu vou lá deixar um coraçãozinho para você, ok? Vamos fazer hoje uma receitinha bem bacana? Está chegando a Páscoa aí, né? A gente sabe que o chocolate está caro, o ovo de Páscoa está caro, então eu vou trazer para você uma receita que você vai conseguir fazer tanto para a sua família, quanto você vai conseguir fazer também para ganhar um dinheirinho extra, tá? Receitinha de hoje, bolo bombom. Eu sei que você não vai querer perder, então não sai daí e vem comigo para a receita. O que é que nós vamos precisar para o nosso bolo bombom? Uma barra de chocolate. Eu estou usando essa aqui, ó, que é a Blend. O que é a Blend, Leia? Ela é uma junção do chocolate ao leite com o chocolate meio amargo, mas você pode fazer também com chocolate ao leite, chocolate amargo, chocolate branco, chocolate que você decidir fazer aí na sua casa. Vamos precisar também de uma dessas embalagens de bolo. Sabe quando você vai lá no supermercado e vem aquele bolo tampadinho? Essa embalagenzinha aqui que a gente vai usar. Você pode usar também, deixa eu mostrar aqui para vocês, para fazer ele pequenininho, individual. Olha só, vai ficar uma gracinha também. Você vai usar o mesmo passo a passo, porém hoje eu vou fazer o grande com vocês, tá? Mas vocês podem usar essa pequenininha, tá? Qualquer loja de embalagens, vocês vão encontrar essas embalagens aqui, tá? Tem ela quadradinha, redonda, da forma que vocês quiserem. Para não mentir para vocês, sabe de onde que veio essa embalagem, gente? Massinha de pastel. Geralmente a massinha de pastel vem dentro dessa embalagenzinha. Então eu guardei para fazer os meus mini bolos bombom, tá? Então olha para você ver. Às vezes vem, você joga fora uma coisa que você vai poder reutilizar depois, tá? Você pode fazer nesse aqui também. Deixa eu tirar aqui. Olha só, já estou usando aqui. Olha o mimo que eu ganhei ontem, gente, da minha amiga Marli, lá do grupo das luluzinhas aqui de Sinop, onde eu moro. Para o nosso recheio eu vou precisar de morangos aqui. Eu tenho uma bandejinha de morango, porém eu separei uns quatro para eu decorar o meu bolo depois, tá? E aqui eu tenho, ó, três discos de massa. Essa massa aqui é a massa pão de ló, gente. Deixa eu separar aqui. Vou mostrar para vocês como que essa massa ela é bem maleável. Olha só, é a massa de pão de ló, tá? Não quebra, ó, não racha. Ela é perfeita. Eu vou trazer essa receita aqui para vocês no canal, mas você pode fazer também com a massa que você tiver aí na sua casa. Tenho aqui, olha, eu já coloquei aqui na minha manga de confeitar para ficar mais fácil, uma receita de creme de ninho que eu tenho a receita já desse creme aqui no canal. Não sei se vocês vão lembrar, eu fiz a receita desse creme na sobremesa de abacaxi, mas eu vou deixar o link também na descrição para você fazer essa receita, tá? É uma receita de brigadeiro de ninho, tá aqui? Deixei aqui para facilitar, tá? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai derreter o chocolate. Eu vou derreter aproximadamente 300 a 350 gramas de chocolate no micro-ondas. Vou levar de 30 em 30 segundos até o meu chocolate derreter. Ele derretendo, eu venho aqui para a gente continuar a nossa receita. Meus amores, o meu chocolate já está totalmente derretido, veja bem, totalmente derretido. E agora nós vamos começar a fazer uma capinha. Nós vamos pegar aqui a nossa forminha, que eu falei para vocês, né? Vamos despejar um pouco desse chocolate aqui dentro. Cuidado para não se queimar, tá, gente? Porque esse chocolate sai lá do micro-ondas bem quente. Então, cuidado nessa hora, tá? E o que a gente vai fazer, ó? A gente vai vir, ó. Vamos fazer esse processo aqui, tá? Até passar em toda a forma, ó. Tem bastante paciência, até que ela, que o nosso chocolate passe em toda a forma. Veja bem, olha só. Aí tem uma partezinha que falta, você vem preenchendo. paciência, como eu falei essa hora aqui. Tem que ter muita paciência, olha. Até o nosso chocolate aderir em toda a nossa forma. Então, olha. É igual o ovo de Páscoa, né? Nós precisamos preencher ela todinha, para depois não ficar falha no nosso bolo. Tá? Depois que a gente conseguir preencher toda a forma, o que a gente vai fazer? Vai levar para a geladeira e vai esperar essa parte esfriar para a gente fazer esse processo novamente, tá? Então, eu vou levar aqui a minha forma para a geladeira, vou esperar ela esfriar. Depois que ela esfriar, eu venho para a gente fazer a segunda calada. Veja só, meus amores. Ficou na geladeira. E já endureceu minha casquinha. A parte de baixo, a gente já tem ela da forma que a gente precisa, tá? Mais grossinha. Porém, as laterais ainda precisa passar mais chocolate. Aí, a maioria vão me dizer assim, Ah, eu não vou fazer porque eu não tenho micro-ondas para derreter o chocolate. Colegas, vamos derreter em banho-maria, tá? Derrete em banho-maria. Só cuida para o seu chocolate não entrar em contato com a água, tá? Que vai dar tudo certo também, tá bom? Eu já fiz várias vezes assim e também deu certo. Então, vamos aqui preencher as nossas laterais com chocolate, ó. Para ele formar aquela casquinha, tá? Do ovo de Páscoa. Vocês ignorem o barulho que as crianças estão aqui. Mãe. Oi, filho. Não mexe aí, a mãe tá gravando. Mãe. Oi. Eu tô com fome. Tá com fome. Criança tem fome eterna. Quem escuta fala assim, Meu Deus, a mãe dessa criança não dá comida pra ir. E olha só. Vou fazer aqui bem pertinho pra vocês verem. Ó, tá bem? Vamos preencher aqui, ó. Bem as laterais com o nosso chocolate. Porque a parte do fundo já tá bem preenchida, né? Então, vamos cuidar de preencher aqui as laterais mesmo. Repete esse processo. Depende do jeito que ficar a sua casquinha aí. Você repete duas, três vezes até ficar a casquinha do jeito que você precisa aí, tá bom? Vou com ela pra geladeira novamente. Depois eu volto. Meus amores, então aqui a minha casquinha, ó. Já levei ela pra geladeira. Opa, tá saindo as... Opa, ó lá, ó. Já até soltou, gente. Olha como que solta facinho. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Olha como é que fica. Deixa eu dar uma dica pra vocês que vão fazer pra vender, ó. Cuidado com o manuseio da forma quando vocês estiverem fazendo. Vocês estão vendo aqui, ó. Ficou amassadinho. Porque a forma, ela é tão delicada que querendo ou não, olha, tá vendo? A gente, na hora de manusear, ela acaba amassando, tá? Então, ó, eu vou voltar ela aqui. Ela já se soltou. Vou voltar ela aqui pra minha forma. E agora a gente vai começar a montagem do bolo, tá? A gente vai começar a montagem do bolo. Vamos lá. A gente vai pegar... Deixa eu tirar aqui. Trazer aqui mais pra perto. Ó. Eu coloquei aqui na manga o meu recheio pra facilitar. Mas se você não quiser, não precisa colocar, tá? Ó. Vou colocar aqui dentro. Uma chamadinha bem generosa. Que é essa parte aqui que vai aparecer, tá? O que a gente vai fazer? Venho aqui com a colher. Ó. Meu Deus, quanta mosca. Dou uma ajeitadinha. Tá? Simples assim. E venho com o nosso morango. Espalho bem o morango. Uma camadinha assim bem generosa. De morango. Olha como é que ficou. Aí eu venho com a nossa massinha. Coloco aqui. Meninas, uma coisa que eu preciso falar pra vocês. Diferente do bolo de aniversário, essa massa aqui, ela não pode ser molhada, tá? Bolo de aniversário? É, a gente não vai molhar ela. Aí o que que eu venho e faço o quê? Preencho aqui as laterais aqui, de onde ficou. Sem massa, porque a minha forma era menor. Mãe, pode ir me sair a minha? Tira a cabeça aí, eu tô gravando, faz favor. Dá pra vocês? Mãe, hoje é meu aniversário? Não, não, essa é o aniversário. É o lipo? Também não. E também ela? Ó, vou dar mais uma alisadinha aqui. Olha só, que dificuldade isso, gente. Termino de colocar os morangos. Olha só. Espalho bem aqui. Meu docinho, mãe. Vou colocar outra camadinha de massa. Vou colocar assim, ó. Pala com isso. Ó. Aí aqui o que que a gente vai fazer? A gente vai derreter mais chocolate e vai ficar aqui. Pra afelar o nosso bolo. Vou derreter mais um chocolatinho e já vem pra gente finalizar aqui. Já derreti mais chocolate, olha. Com mais chocolate derretido. Meus amores, eu fiz assim com duas camadas, mas você pode fazer com uma camada só, tá? Coloca lá embaixo o recheio, o morango ou a fruta que você for usar. E depois coloca uma massa e já tampa de chocolate. Eu fiz assim porque a família aqui é grande. Então a gente precisa, né? Fazer um bolo um pouquinho maior. E olha só. Vou colocar aqui e cobrir tudo isso aqui com chocolate. Vamos lá. Gente, se vocês forem fazer pra vender, calculem bem, tá? O valor do chocolate, o valor do material que você vai usar. Não sei qual material que você vai usar. Eu uso material de boa qualidade. Então eu não tenho como vender um bolo desse daqui por menos de cem reais, gente. Porque aqui, se calcular o tanto de chocolate que eu usei, eu usei bem mais do que o que eu falei que eu tinha usado, né? Seriam as quatrocentos e cinquenta gramas. Então eu usei praticamente um quilo de chocolate. Então não dá pra vender um bolo desse aqui com duas camadas por menos de cem reais, tá? Então vocês prestem atenção nisso. Pra vocês não tomarem o prejuízo. Se vocês forem fazer pra vender aí na cidade de vocês. É um pouquinho trabalhoso, tá? Dá um pouquinho de trabalho. Mas o resultado também, gente, é maravilhoso, tá? Vou levar pra geladeira e depois eu venho pra gente terminar de confeitar o nosso bolinho, ok? Meus amores, o meu bolo já tá completamente gelado. Veja bem. O ideal seria eu cobrir essa parte que ficou de fora toda de chocolate. Mas é como é aqui pra casa mesmo, eu resolvi deixar assim, tá? O que que a gente vai fazer? Eu podia deixar ele somente assim? Eu podia. Mas a gente vai enfeitar um pouquinho. Eu tenho aqui um pouco de chantilly, que eu já coloquei numa manga. E estou utilizando o bico 1M, tá? 1M da Wilton. E tenho aqui também, como eu falei pra vocês, alguns morangos que eu havia reservado. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o nosso disquinho, né, de isopor. Tá aqui na minha bailarina. O que que eu vou fazer? Deixa eu colocar um paninho aqui pra esse isopor não correr aqui na hora que eu tiver confeitado. Vamos lá. A gente vai colocar aqui, ó, um pouquinho de chantilly. Só pro nosso bolo não correr, né? Aí eu venho aqui, ó, pra mostrar pra vocês como é que eu desencorro. Meu bolo tá aqui. Eu vou pegar aqui exatamente onde eu marquei com chantilly. Vou virar aqui, ó, e aperto bem, tá? Pra quê? Pra eu colar, né, o nosso bolo na base aqui pra ele não ficar correndo. Olha só. Aí você dá só uma apertadinha e ele já começa a descolar, tá? Vai com cuidado aí, não precisa ter pressa. Ó. E ele já começa a soltar. Eu devia ter soltado pra facilitar aqui, mas... Vamos lá. Vou tentar aqui. Ai, Deus. Tomara que não quebre. Vamos lá. É hoje. A mão tá lisa, agora não vai. Eita. É assim mesmo, tá? Essas dificuldades vocês vão ter na casa de vocês também. Opa, agora acho que saiu. Pelo menos um lado aí que saiu. Ó. Vai puxando aqui, ó. Ó. Aqui ele vai soltando, tá vendo? Ó. Aí. Agora foi. Soltou. Olha que lindeza. Tá vendo? Ó. Aí a gente passa a mão aqui, ó. Tira aqui os pedacinhos que ficaram. Dá uma ajeitadinha. Já tá lindo assim, né? Mas igual eu falei, a gente vai dar uma confeitadinha aqui. Olha só. A gente vai vir aqui do lado pra esconder, né? Essa partezinha aqui. Vamos fazer aqui uma graça. Umas mini rosetas. Só pra dar aquela escondidinha ali de onde ficou. As rebarbas ali, né? Como eu falei, se fosse pra consumir na sua casa, desse jeito aqui já estaria bom. Mas se a gente for vender, o ideal é você esconder mesmo ali, né? Os defeitinhos que ficaram, tá? Então a gente vem aqui, ó. Aí você decora aí da forma que você quiser. Do jeito que você quiser, tá? Ó. Olha que gracinha aqui. Olha só que gracinha. E aí aqui a gente vai fazer uma roseta aqui em cima. Opa. E aí a gente vem aqui com o nosso morango. Os meus morangos já estão lavados e higienizados, tá, gente? Olha aqui, ó. Vou cortar aqui perto de vocês, tá vendo? A gente vai cortar em três, ó. Não vai até o fim, tá? Só um pedacinho. Ó. Um. Dois. Fiquei com três pedaços. O que que eu faço? Abro aqui, ó. E o meu morango vira um likezinho. Olha que legal. Tá vendo? Ó. E a gente coloca aqui. Olha que charme. Mais uma vez. Um. Dois. Dão uma abridinha aqui. E novamente o meu terceiro moranginho. Olha só. Como que é facinho, gente. E olha lá. Colei lá. Pronto. Meu bolo tá pronto. Deixa eu só dar uma organizadinha aqui e venho mostrar pra vocês. E aqui tá o resultado final do meu bolo, gente. Olha aqui. Que graça. Lindo que ele ficou. Ó. Durinho. Firme. Tá? Olha assim. Você pode colocar brigadeiro em volta também, que fica super lindo. E esse aqui foi o resultado final do nosso bolo bombom. Daqui a pouco eu corto aqui. E venho mostrar pra vocês. Bora cortar então, gente. Essa delícia aqui. Tomara que eu consiga. Deixa eu tirar uma fatia aqui de trás. Olha. Vou tirar daqui da frente. Vamos tentar. Vamos tentar. Ai, Deus. Que medo. Força. Força na peruca. Ui. Vocês vêem que a dificuldade aqui de cortar, gente, é que realmente tá bem grosso, né? Deixado. Olha só. Aqui já ficou um pouco mais fácil de cortar. Opa. Corta lá embaixo. Cortou. Vou tirar aqui pra vocês verem. Olha só. Vou deixar um trato aqui. Quero que vocês vejam por dentro. Deixa eu ver se cortou aqui. Aí, cura a frente. Ai, sai. Ai, consegui. Peraí que girou aqui. Olha isso, pessoal. Olha como é que ficou por dentro. Olha essa maravilha. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje. Desse lindíssimo e maravilhoso bolo bombom. Tá? Espero que vocês façam. Se fizer, me marquem nas redes sociais pra eu saber o que vocês fizeram, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo, um cheiro e até o próximo vídeo.